Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês mais uma caixinha da felicidade aqui que chegou e eu vou abrir aqui. Essa daqui é uma das comprinhas que chegaram no dia 8 também, chegou três caixinhas. Eu fiz uma comprinha na Shopee pra aproveitar os cuponzinhos que tinha lá. Entre a veia aí pra vocês, tá? Cada uma separadinho. Pra colocar o vendedor também, né? Se vocês quiserem comprar também. Vamos abrir aqui. Essa daqui é uma que eu nunca tinha visto. Eu nem sei como ela é de verdade, porque de perto eu nunca vi. Pesquisando na internet eu só achei coisas lá de fora falando dela. Estou ansiosa pra ver. Eu queria até comprar uma outra, que vinha duas junto, a original e a variegata. E acabei não conseguindo o frete grátis, né? Daí pra mim não compensou. Olha, gente. Essa aqui é a Graptoveria Chocolate Bronze Variegata. A plantinha original dela é bem escura e até gostaria de ter ela junto, né? Que as outros vendedores vendiam uma mudinha dela e uma mudinha variegata. Mas como ela é a que me deu frete grátis e eu ainda tinha um desconto de 10 reais, eu acabei optando em comprar só ela. Pode ser que de alguma folha nasça o original, né? Eu achei uma mudinha bem boa. Eu vou deixar aí pra vocês a screen, onde vai estar todos os descontos que eu tive e quanto saiu no final. Tem alguns descontos que eu vou ganhar em moedas, então eu vou ganhar tipo 10 reais em moedas, que na próxima compra eu troco por 10 reais, né? Ó, gente. Vem uma mudinha e mais ela. Dois galinhas, no caso, né? Um monte de folhinha. Ela tem jeito de que pega facinho por folhinha, pela carinha dela. Essa comprinha aqui eu queria já faz tempo também, mas a gente às vezes não consegue comprar uma só, né? E daí mais de uma já fica meio caro. Essa daqui também eu vou deixar no circobinho, por enquanto. Aqui tem uma folhinha que eu vou deixar aqui. Eu já tinha até preparado os vazinhos, gente, porque eu achei que elas nem iam chegar tão desidratadas. Mas como o vendedor coloca, né? Pra desidratar antes do envio, porque é melhor, né? Pra não chegar estragada, então eu nem vou plantar hoje, tá? Mas na sequência aqui vocês já vão ver eu plantando. O que eu vou fazer com ela? Vou colocar ela uns 20 minutinhos no circobinho. E depois eu vou colocar ela na água pura, pra ela ficar aí até amanhã hidratando. E amanhã eu vou plantar e vocês já vão ver na sequência. Tá bom, gente? Voltei. Me desculpe aí se a minha voz estiver meio estranha. É que eu estou com dor de garganta, tá? Então eu vou falar um pouco mais baixo. Vou tentar levantar o som na edição, tá bom? Então eu coloquei as minhas suculentas pra hidratar. Vocês viram aí, né? Anteriormente. Aqui tem duas caixinhas junto. Mas eu vou retirar aqui a Graptoveria Chocolate Bronze Belle de Gata. Ela é assim, ó. Vou mostrar aí bem de pertinho pra vocês. Ó, gente. Vou plantar, então. Eu já separei os vasinhos, já coloquei o nome aqui, ó. Aqui são duas folhinhas. Aqui tem uma e aqui tem outra. Que é de ontem, né? Quando eu desembalei o pacote. Aí elas estavam soltas. Eu vou tirar essas folhinhas bem de baixo aqui. Que elas já estão... Meia mole. E eu vou cortar ela, tá, gente? Vou tirar esta aqui também. Esta. Que é onde eu vou fazer o corte. Eu vou cortar bem aqui embaixo, ó. Pra poder deixar um caulezinho nessa aqui de cima, tá? E essa aqui agora vai vir nova. Ela tá com algumas folhas bem caidinhas. Não vou mexer naquela ali. Eu não vou separar essas duas partes. Eu vou deixar junto, tá? Tá. Essa daqui ainda vou tirar mais uma folhinha. Pra o caulezinho ficar mais longuinho um pouco. Vou colocar aqui bem no cantinho. Gente, hoje tá chovendo novamente. Essas folhinhas eu poderia colocar nos copinhos, como eu tenho mostrado pra vocês. Mas eu vou colocar todas aqui, ó. Porque no copinho ou aqui, dá no mesmo, tá? Só depois eu vou ter que passar tudo mesmo pra outro vaso, né? Esse aqui não é o vaso que elas vão ficar. Então, não faz mal que eu vou ter que já passar igual pra outro. Todas as folhinhas vão ficar aqui. Até essas assim, murchinhas, ó, gente, eu coloco. Já nasceu mudinha de folhinhas, assim, ó, que eu achei que não ia vingar. Bom, gente, então eu plantei ela dessa forma. Eu ia molhar elas, mas decidi não molhar. Como está chovendo, eu vou colocá-las na chuva por um tempinho, até que eu veja que a terra está molhada. E aí, depois eu retiro. Porque a mesma coisa que eu iria fazer aqui com o borrifador, eu prefiro fazer com a água da chuva. A única coisa que eu vou fazer agora é colocar um pouquinho de adubo. Isso aqui, gente, eu acho muito importante. Elas mudaram muito depois que eu comecei a colocar o adubo. Esse é o bazacote, tá? Até vou mostrar aqui pra vocês. Eu mostro em alguns vídeos, mas alguns eu não mostrei. É o bazacote plus 16, 8, 12, mais 2. Esse 6M é só pra saber quantos meses ele vai durar na planta. Porque ele é um adubo de liberação lenta. Então, durante seis meses, ele vai liberando o adubo aí na planta, tá? E agora que eu movimentei, eu vi que tem mais uma folhinha aqui, ó. Bom, gente, então ela ficou assim. Vamos ver como ela vai vir, né? Se ela é fácil de brotar ou não. Eu não encontrei muita coisa na internet sobre ela. Se alguém que está vendo esse vídeo aí tem essa plantinha e puder me dizer, né? Se ela é fácil, se ela não gosta muito de sol, que pelas folhinhas consegue nascer a original, sem ser a variegata. E quiser deixar aí nos comentários pra mim, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto